O Fim da Vida 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 Se o egoísmo é a fé Para a metade deste povo Que se diz estar o mal O Fim da Vida Nome em nome da justiça Em nome da ferir e nunca se curar Nome em nome da ascensão e toda escravidão Que ainda continua Nome em nome dessa lei Que pede a sua lei E não vale nada O Fim da Vida O Fim da Vida O Fim da Vida O Fim da Vida O Fim da Vida